64 hectares da Fazenda Crefe, em Esteio. Essa foi a área escolhida em 1969 para comportar o crescimento da feira, que até então era estadual e realizada no Parque Menino Deus, hoje sede da Secretaria da Agricultura. Foi uma decisão histórica e muito corajosa na época do secretário Luciano Machado. Havia todo um movimento anterior, a exposição estava instalada no Parque Menino Deus desde 1955, definitivamente. Antes disso, as exposições aconteciam em vários municípios do nosso estado. Mas em 1968, 69, os próprios criadores já tinham chegado à conclusão, já tinham notado, de que o parque estava ficando pequeno demais. Como espaço maior, em 70, foi realizada a edição 33 da exposição de animais. O local foi chamado de Parque do Menino Deus, em Esteio, o que mudou apenas em 77, quando foi nomeado de Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. A primeira exposição internacional de animais, a Expo Inter, como conhecemos, ocorreu em 1972. A partir daí, se tornou uma das principais do gênero na América Latina. Em 1998, o parque ganhou mais 77 hectares, chegando aos 141 atuais. No ano passado, mais de 70 eventos ocorreram no local, mas a Expo Inter é sua marca. Na última edição, foram registrados 416 mil visitantes. Este ano, o Esteio não terá um movimento característico, mas para celebrar os 50 anos do parque, a proposta da Secretaria Estadual da Agricultura é uma feira digital, que deve ocorrer entre 26 de setembro e 4 de outubro. Uma adaptação necessária, que pode gerar boas ideias. Servirá como experiência, sem dúvida nenhuma, para os próximos eventos. A Expo Inter 2021, sem dúvida nenhuma, vai ser completamente diferente do que foi a Expo Inter 2019. Esse marco de 2020, essa pandemia, vai terminar servindo para a criação de novas tecnologias, novos modos de operação, novos até modos de comportamento, enfim, na condução de um evento desse tamanho. E aí E aí E aí E aí